Olá, eu sou Suzana Bezerra, coordenadora do curso de farmácia da Unifametro e gostaria de convidar você para conhecer um pouco do nosso curso. Aqui na Unifametro você vai estudar com os melhores professores, professores renomados no mercado com experiência, professores mestres e doutores que estão capacitados para oferecer a você o melhor do ensino farmacêutico. A nossa matriz curricular está pautada em tudo de mais novo, de mais moderno no mercado, oferecendo a você várias possibilidades de áreas de atuação, como por exemplo, atuar na área de análises clínicas, a área hospitalar, a área de manipulação de medicamentos, a área de farmácia comunitária, a área de farmácia clínica e cuidado farmacêutico. Aqui nós temos também o nosso orto de plantas medicinais, em que os alunos eles conseguem reproduzir toda a cadeia de produção de medicamentos, desde a planta até o produto final. Aqui temos também a Clínica Escola. Na Clínica Escola nós temos os consultórios farmacêuticos, supervisionados por profissionais que atuam já na área e que vão assinar a você, aluno, como realizar essas ações de cuidado ao paciente. Temos também a nossa farmácia escola, uma área totalmente preparada para a produção de medicamentos e cosméticos, em que vocês, alunos, serão capazes de fazer toda essa cadeia de produção. Ficou curioso? Quer conhecer um pouco mais sobre o curso de farmácia da Unifametro? Vem até aqui! Nós estamos aqui sempre disponíveis para oferecer a você a possibilidade de conhecer e experimentar um pouco do seu futuro.